E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tá? Pessoal, hoje eu não estou aqui simplesmente para mais uma aula de arte. Hoje eu estou aqui para começarmos a nossa última aula de arte do ano de 2020. É, o tempo passa rápido, né gente? Quem diria? No meio desse turbilhão de pandemia, aqui estamos nós para o nosso último momento do ano. E para esse último momento, nós vamos trabalhar o artista Aleijadinho. Bom, na aula passada, a gente já tinha falado sobre o barroco. Antes de falarmos um pouco sobre o nosso artista, vamos dar uma pequena revisada sobre o que foi visto anteriormente sobre esse movimento. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa do mundo e comandava as pessoas através de sua fé. Isso muda um pouco com a chegada do Renascimento Cultural. Esse novo movimento era contra o que a Igreja dizia. Para os renascentistas, a razão era mais importante que a fé. Assim, o homem passa a ser o centro de tudo e não a religião. A Igreja, incomodada com essa perda de poder, decide realizar uma contrarreforma. Foi no Conselho de Trento que foi decidido que a arte serviria como uma espécie de ferramenta para convencer as pessoas de que as regras da Igreja ainda eram absolutas. Por isso, vimos que a arte barroca está presente principalmente nas igrejas e catedrais e muitas vezes retratará episódios ou personalidades que fazem parte dos ensinamentos bíblicos. No Brasil, esse período literário teve destaque em Minas Gerais e é de lá que vem o artista tema da nossa aula, o Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto. Há controvérsia sobre sua data de nascimento, mas a maioria dos pesquisadores dizem que ele nasceu em 29 de agosto de 1730. Ele é filho do português Manuel Francisco Lisboa, mestre de carpintaria, que chegou a Minas Gerais em 1728. E sua mãe era uma escrava chamada Isabel. Aleijadinho estudou as primeiras letras, latim e música com alguns padres de Vila Rica. Aprendeu a esculpir ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpiu em madeira uma grande quantidade de imagens religiosas. Na segunda metade do século XVIII, graças ao ouro, surgiram as ricas construções em pedra e alvenaria. Foi nessa época, quando Minas Gerais liderava o movimento artístico da colônia, que Aleijadinho desenvolveu sua atividade de arquiteto e escultor. Foi difícil obter o reconhecimento de seu talento, pois na época não se perdoava a condição de mestiço. Por conta de sua condição, não lhe foi permitido assinar nem sua obra, nem os livros de registro de pagamentos. Quando sua fama, apesar de tudo, chegou a outras cidades e sua obra se encontrava em pleno esplendor, a doença o atacou. Não se sabe ao certo, gente, se foi lepra ou sífilis, né? Mas a doença que atacou Aleijadinho acabou deformando seus pés e suas mãos. Entretanto, mesmo doente, ele não abandonou sua arte. Assim, quando suas mãos se deformaram por completo, ele amarrou uma correia de couro nas mãos para justamente segurar o martelo, a régua e todos os instrumentos que ele utilizava no seu trabalho. A obra de Aleijadinho mistura vários estilos barrocos, gerando uma identidade singular. Dentre suas características estão traços como expressividade acentuada, queixo dividido, nariz proeminente, olhos amendoados e pupilas planas, boca entreaberta, braços curtos, entre outros. Para esculpir suas obras, os principais materiais que Aleijadinho utilizava eram pedra, sabão e madeira. Além disso, focava em temas religiosos. Suas principais obras estão em ouro preto, mas também em outras cidades mineiras, como Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo. Entre as obras de destaque de Aleijadinho está o conjunto de esculturas Os Doze Profetas. São doze esculturas produzidas entre 1794 e 1804. O conjunto foi esculpido em pedra sabão e está localizado no adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, no município de Congonhas. As características dos profetas apontam para as suas contribuições à história cristã. Sem contar, é claro, algumas ideias brilhantes e sutis adicionadas pelo escultor genial e a sua equipe. É uma pena que as esculturas estejam lentamente se deteriorando, tanto por ocorrências naturais, como chuva, vento, como também por negligência dos habitantes locais. No entanto, as expressões faciais e os detalhes das roupas e outros objetos carregados por cada profeta ainda são visíveis e fáceis de se identificar. Outro importante trabalho de Aleijadinho é a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. A construção é tão importante que é considerada uma obra-prima do barroco. A obra durou 18 anos para ser concluída, começando em 1776 e finalizando em 1794. Aleijadinho foi responsável pela planta, dois púlpitos com várias figuras de santos, a pia batismal, a Santíssima Trindade e dois anjos que adornam o altar principal. Além disso, a fachada tem um medalhão com a imagem de São Francisco de Assis. A partir de 1812, a saúde de Aleijadinho piorou e ele passou a depender muito das pessoas que o assistiam, que cuidavam dele. Mudou-se para uma casa nas proximidades da igreja do Carmo, de Ouro Preto, para supervisionar as obras que estavam a cargo de seu discípulo Justino de Almeida. A esta altura, estava quase cego e com as capacidades motoras grandemente reduzidas. Por um breve período, voltou para sua antiga moradia, mas logo teve de acomodar-se na casa de sua nora, que se encarregou dos cuidados de que necessitava até que ele morresse, em 18 de novembro de 1814. Bom pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero ter contribuído para a aquisição de conhecimento de vocês. E foi um prazer ser professor de vocês durante essas aulas online. Forte abraço e até mais!